E olha gente, é possível a gente perceber, até mesmo no nosso quadro Minha Família Minha Base, a quantidade de casais que testemunham um crescimento na fé, uma unidade familiar, uma vivência na igreja a partir do Encontro de Casais com Cristo. E é justamente sobre o ECC que eu convido você agora a acompanhar esta reportagem. O Encontro de Casais com Cristo foi implantado há mais de 40 anos no Piauí. O ECC é um serviço da Igreja Católica que visa o fortalecimento da relação conjugal e, além disso, apresenta aos casais encontristas as diversas pastorais e movimentos que a igreja possui. Recentemente foi realizado o primeiro grupão do ECC da Forania Sul 2, com o objetivo de aproximar os casais da igreja, valorizando o sacramento do matrimônio. Os coordenadores arquidiocesanos Soraya e Márcio Moura dirigiram o momento. Para Márcio, o grupão é uma oportunidade de integração dos casais na missão de evangelização. Como o Encontro de Casais com Cristo visa essa integração dos casais às comunidades paroquiais, estes momentos servem para motivar esse casal e encaminhá-los para se integrarem nas atividades paroquiais. O primeiro grupão do ECC da Forania Sul 2 foi realizado na Igreja de Nossa Senhora das Mercês, no bairro Angelim, e contou com mais de 100 casais encontristas. O tema motivacional do grupão foram as bodas de caná da Galileia. Soraya Moura explica sobre a escolha dessa temática. Este tema foi pensado porque, no momento, todos os leigos e leigas devem ser alegres, felizes. Então, o casamento de caná da Galileia, isso nos traz uma motivação bem maior para que estejamos juntos nos confraternizando. E fazei tudo o que ele vos disser, que é o principal, o central, porque Jesus nos ordena encher as talhas de água. Na questão de encher as talhas de água, vem a vir a servir nas pastorais, porque tem milhares de casais que estão, que vivenciaram o encontro, mas que eles ainda não se sentem tocados a participarem ativamente, porque a messe é grande e os operários são poucos. Para os casais que participaram do grupão forânico, o momento foi de dar continuidade à missão a serviço do Evangelho de Deus. Afinal, após a vivência do ACC, eles são chamados a se inserirem na vida paroquial de maneira mais efetiva. O casal João Mourão e Rosenir Abreu vivenciaram o ACC em 2008, na Paróquia Cristo Libertador. Eles falam sobre essa experiência. O ACC representou uma mudança de vida, né? Eu já era católico, mas, na realidade, a gente só tomou consciência do que era servir nas pastorais através da vivência do encontro de casais com o Cristo. Porque existe o casal antes do ACC e depois do ACC. Com certeza, depois do ACC, a gente tem bem mais motivos. E, graças, a gente alcançou muitas coisas depois do ACC. O ACC também foi um despertar na vida dos casais Vilma e Gilberto e Tereza e Giovanni. Eles relatam sobre a importância do momento que o encontro de casais com Cristo lhes proporcionou. De estar participando das missas, de estar participando das missões da nossa paróquia, né? Graças a Deus foi só alegria, motivação e bênção na vida da gente, como família, como casal. Foi uma experiência muito importante em nossas vidas, né? Porque mudou tudo. Aprendi a educar meus filhos, a conviver melhor com o meu marido e com as pessoas da comunidade. Com relação ao companheirismo, a tratar bem a família, a lidar bem com os problemas de casa, né? Então, a gente coloca sempre Jesus na frente e aí Jesus vai resolvendo todas as coisas em nossas vidas. Os grupões acontecem periodicamente e sempre contam com uma programação especial dedicada aos casais encontristas, como adoração, louvor, palestras, entre outras atividades de evangelização. Legenda por Sônia Ruberti